Todo mundo tem direito a aposentadoria Toda família Me prenderam num burral Sem nada de pra comer Sou um boi velho cansado Nem água tem pra beber Depois de trabalhar tanto Vivo jogado num canto que ninguém quer saber Estão vendendo meu corpo pra levar pro matador Escoltei essa conversa da boca do comprador Eles não têm sentimento Esse é o pagamento De quem tanto trabalhou Eu morro, fui doido de carro Já cortei ferro e arado Ajudei o meu patrão Ver o seu filho formado O meu bolo me vendeu Só pra ver o sangue meu Do matador derramado Quem escutar minha história vai chorar Como eu chorei E sabe que vou ser morto Porque enquanto eu ajudei Depois fazer um churrasco Bem em cima do meu rastro Nas terras que trabalhei Eu morro, fui doido de carro Já cortei ferro e arado Eu morro, fui doido de carro Já cortei ferro e arado Ajudei o meu patrão Ver o seu filho formado O meu bolo me vendeu Só pra ver o sangue meu Do matador derramado Quem escutar minha história Vai chorar como eu chorei E sabe que vou ser morto Porque enquanto eu ajudei Depois fazer um churrasco Bem em cima do meu rastro Nas terras que trabalhei Que25 Anhudei o seu filho formado Como eu senti esk Pit spider de mo کے Que僕 detected um churrasco Bem em cima do meu rastro Quem escutar minha história vai chorar como euwall alguma Como eu Pentador derramado amsleca Existe-tipanto Quem escutar minha história vai chorar como eu Acabei quer por ver seu carrinho Legenda Adriana Zanotto